Veja o que essa píton reticulada fez com uma cobra real, depois de ter metade do seu corpo engolido pela serpente. A cobra real é a maior cobra peçonhenta que existe em nosso planeta, e exemplares adultos normalmente vão de 3 a 5 metros de comprimento, sendo que a maior já registrada chegou a medir 5,85 metros. Além de lagartos e pequenos mamíferos, essas serpentes são conhecidas por devorarem outras espécies de cobras, sendo elas venenosas ou não, e nem mesmo a píton reticulada, a maior cobra do mundo, consegue escapar do ataque letal de uma cobra real. No vídeo podemos ver a situação delicada em que a cobra real se encontra, pois após ter engolido metade da píton, acabou sendo surpreendida pela serpente, que em uma tentativa desesperada de escapar, usou toda sua força para se enrolar em volta da devoradora de serpentes, e em uma intensa batalha de sobrevivência entre as duas espécies, nenhuma conseguiu sair vitoriosa, e ambas tiveram um fim trágico, o que mostra o quão impressionante é a natureza. Deixe seu like se gostou do vídeo, e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.